Salve, salve, rapaziada, rapaziada, se atentem a... Porque aqui é uma introdução do vídeo, se atentem à próxima parte, quando eu falo do Kudos, belezinha? Aqui é a introdução, rapaziada, só pedir pra fortalecer, deixar o like, se inscrever, é muito importante, deixa o like. Cara, se inscreva, tem gente que acompanha todos os vídeos e não é inscrita. Cara, estamos reta final pra 5 mil, eu acho que falta 30 e poucos inscritos, então se inscreve, compartilha com os amigos, belezinha? Obviamente, quem puder fortalecer, quem puder ajudar o canal, seja membro. Tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Assim você ajuda e fortalece o canal, dá acesso aos vídeos exclusivos e também ao grupo lá no Telegram, belezinha? Desde já, conto com sua ajuda, deixa o like, se inscreve, é nóis, fica com o vídeo. Os caras tão de sacanagem, velho. Os caras tão de sacanagem, não acredito não, velho. Ai, meu Deus do céu. Ei, Chelsea, ei, Chelsea, ei, Chelsea. Ah, cara, essa me pegou, velho. A ABC, você torce pro Chelsea? Não, cara, esse não é o ponto. O ponto é o talento do teto do Kudos e jogar na mão. David Mois, cara, do Mois Ball, é muito pegado, cara. Você não sabe o tamanho do desperdício, velho. Porra, cara. Tipo assim, Chelsea, Liverpool, Arsenal, United, Tottenham. Cara, já imaginou o Kudos nesse Tottenham aí do Engie? Caraca! Seria imoral! Os caras gostam, eu falo imoral, ra, ra, ra. Porra, aí leva pro West Ham, velho. Aí vai se acabar igual o Paquetá, igual o Bowen. Ah, BC, igual o Paquetá e o Bowen tão bem latão, cara. São bons jogadores. Mas você não teria coragem, você não tem curiosidade como seria o Bowen na mão de um Klopp? Como seria, talvez, um Soul Check na mão de um Klopp? Na mão de um Deserbe? Hã? Hã? A pessoa o Paquetá na mão do Deserbe? Segundo atacante ali, de volante. Paquetá e Groys, no volume, na meio da volância do Brighton. Aí pá, vou pra G4 agora aí, viu? Então, cara, é pegado. Mas enfim, rapaziada, o que aconteceu? A agente do Kudos, Jennifer Mendelewicz, Mendelewicz, não sei falar nesse nome. Nós concordamos um contrato com o Chelsea. Ou seja, entre Chelsea e o jogador, chegou a fechar. Mas o acordo não aconteceu. Ludus, Kudos, né? O Kudos conversou com o treinador, mas no final não aconteceu, porque o Chelsea fez uma proposta ridícula ao Ajax. Cara, eu acho que o Kudos fechou o contrato com vários times. Pra quem não lembra, do Brighton, né? Não, o Brighton... Ah, não, esquece. O Brighton tinha fechado com o Ajax. E, cara, e o Brighton, ó, você vê aqui, ó. Quanto foi que o Brighton fechou aqui? Ó, Brighton, Ajax, Kudos. Ó, 40 milhões de euros, cara. Cara, eu acho que hoje o torcedor do Chelsea não vai ficar tão puto, porque o Palmer tá jogando bem, né? Mas, cara... Tá aqui um cara que teria muito potencial pra... Tipo assim, se você tivesse contratado o Kudos, talvez a falta do Incucu hoje seria menor, né? Aí ela vai mais longe aqui, ó. É... Não teve nenhuma contra-proposta, né? O Chelsea fez isso com muitos jogadores no verão. É... Eles fizeram propostas baixas, né? Sabendo que não seria aceitada. A verdade é que eles estavam completamente focados com a transferência do Caicedo. O que não deixa de ser... Verdade, né? Mas, cara... O Caicedo também é um talento... Geracional. Geracional, né? Ah, cara... É... É rezar pra isso aqui não assombrar o Chelsea depois, né, velho? Mas ele é bom jogador, cara. Porra, de 9, de ponta pela direita, de 10, cara. Pela idade dele, o nível de elite que ele faz um falso 9 é muito interessante. Mas eu fiquei com muita pena dele, porque, cara, eu não acho que ele vai... chegar no potencial dele todo, cara. A pessoa aí na mão do Ten Hag... no potencial dele todo, jogando com o David Moyes, entende? Uma pena, cara. Uma pena. E o Chelsea aí que ativou aí a extensão do Mattson até 2025, né? O Chelsea quer evitar uma saída de graça. Por isso que teve aquela proposta lá de 30 milhões de libras, cara. O Chelsea tinha mais uma opçãozinha no contrato dele, ó. É. Enquanto não renovar, aí segundo aqui o Nizak Kinsella, já teve várias propostas do Chelsea para o Mattson que ele recusou. Por quê? Poucos minutos. Poucos minutos. E realmente, se não for utilizar, vende, velho. Porque o Mattson, ele é... homegrown, né? Aqueles talentos ali que... praticamente tudo que o Chelsea vende já cai no fair play financeiro ali, já. Sai como lucro, né? E pro Chelsea, que pode se enrolar com isso, uma venda do Mattson seria interessante. O Kompany lá adoraria ter ele no Bully. Adoraria. Adoraria. Eu acho, cara, que no caso do Mattson, mano, tipo assim, eu não consigo ver ele muito titular, cara. Eu acho que ele teve um jogo que ele jogou bem, que eu achei que ele jogou bem, fez um papel tático interessante. Eu acho que ele se vê em um time maior, eu acho que ele não quer dar um passo pra trás indo pro Bully. Mas talvez indo pro Bully, ficando um ou dois, dois anos lá como titular, seja o melhor pra carreira dele, né? Mas vamos ver. Enfim. Tô chateado aí com o Chelsea. Entendeu? Tô chateado com o Chelsea. Rapaziada, só complementar o vídeo, ó. A comissão técnica do Pochettino tá avaliando. Quando eu falo assim, ó. Roll the dice é literalmente arriscar colocar o Rissi James, né? O jogador tá realmente forte na fisioterapia, tá realmente querendo, né? Ele postou no Instagram aí que obrigado por ter paciência comigo, rapaz. O cinto do Chelsea em relação ao Rissi James e lesão não é nem mais paciência, né, meu amigo? É algo acima de paciência. É o instinto superior da paciência, né? Aí fala que o assistente do Pochettino, o Jesus Pérez, né? Que é um especialista em condicionamento, fortalecimento, né? Estão trabalhando duro para antecipar problemas e criar uma estratégia para solucionar as crises de lesão, né? Aí o Pochettino talvez possa arriscar ele. Cara, novamente, quando se trata de corpo, de ser humano, cada organismo funciona de uma maneira. Por exemplo, o Chelsea toda vez bota o Rissi James no plástico bolha, que é esse plástico bolha, sabe? E vai devagarzinho, mesmo assim ele machuca. Talvez agora acelerando, vai, amigo, vai porra... Vai porra... Vai porracha, né? Talvez assim ele fique saudável. Cara, é arriscado, principalmente com um cara tão preponderante, tão propenso a lesões como é o Rissi James. Eu acho que é difícil imaginar de titular. Eu acho que o Pochettino pode colocar ele, sei lá, 25 minutos, 30 minutos no segundo tempo. Eu faria isso. Se ele, clinicamente, clinicamente, vai lá, bate nos exames lá, cara, tá saudável. O músculo tá curado, tá condicionado. Ele tem condição pra 30 minutos. Se clinicamente mostra, tá curado, tá saudável. Bora pro jogo, amigo. Seja jogador de futebol, sua musculatura é pra aguentar isso aí. Mas eu não lançaria ele de titular. Lançaria ele no segundo tempo. Ah, cara, dá pra arriscar aqui 30 minutos. Beleza, 30 minutos, né? Colocaria ele com 65, 70 minutos do jogo, porque vocês sabem que agora o jogo de futebol não é mais 90, né? 100 minutos, né? Então, eu arriscaria ele sair. Principalmente, cara, você começar de titular sem muito ritmo de jogo. Muito provavelmente vai ser o Martinet que você vai marcar. É arriscado. Então, talvez colocar no segundo tempo, pegar os pontos do Aston um pouco mais cansado, vale a pena. Mas o Pochettino, eu acho, conhecendo o Pochettino, um cara pragmático do jeito que ele é, eu acho que ele não vai arriscar como titular. Me surpreenderia muito. Vamos ver. Mas o Chelsea está avaliando aí dar uma arriscada no DC James. Vamos ver o que é que dá.